Os servidores do Estado do Ceará já estão sob a nova ordem do sistema previdenciário. Em 48 horas, após menos de 10 dias que as matérias chegaram à Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, fixando o limite de idade para as aposentadorias de mulheres em 62 anos e dos homens em 65 anos e a lei complementar que adequa à realidade do sistema previdenciário do Estado à nova ordem do Sistema Previdenciário Nacional, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. A manifestação dos servidores não surtiu efeito, embora os deputados tenham conseguido fazer algumas alterações no texto inicial, alterações estas produzidas no próprio Palácio da Abolição, até como uma forma de dar condições à base do governo de ajustar o seu discurso, de que estava mudando a proposta feita pelo governador. Mas o governador tinha pressa. Tanto tinha pressa que arregimentou toda a sua base política e, imediatamente após a aprovação das alterações, o Diário Oficial do Estado já publicava a nova ordem do sistema previdenciário do Ceará. Obrigada.